A Oroagri Brasil desenvolve, fabrica e comercializa produtos de altíssimo diferencial técnico e com vasto conhecimento na área. Com compromisso de oferecer o que há de melhor em tecnologia de aplicação, nutrição vegetal e proteção de plantas, a Oroagri marcou presença no Show Safra 2023, trazendo espaço dinâmico e muitas novidades ao produtor. Nós da Oroagri trouxemos esse ano para a feira duas estruturas dinâmicas de interação com o público, onde uma delas é voltada à tecnologia de aplicação, que é o carro-chefe da empresa, e a outra estrutura trouxemos novidades, é um lançamento de tecnologia abaixo do solo. Além das estruturas, ainda trouxemos uma equipe especializada em tecnologia de aplicação, nutrição e biológicos. A Oroagri tem um papel fundamental, que é trazer para o produtor tecnologia de aplicação, é uma empresa pautada em tecnologia de aplicação, e estar presente na Show Safra esse ano é fundamental. Nós renovamos para mais três anos. A Oroagri traz para o produtor uma visão diferente do que é feito no dia a dia. Ele traz uma forma diferente de entender e olhar os processos que nós conduzimos dentro da fazenda, para mostrar que tem condições e soluções para ele no dia a dia, melhorando o que ele já vem fazendo e investindo. Sendo proprietária das patentes mundiais para o uso de óleo de casca de laranja na agricultura e pecuária, a Oroagri vem desenvolvendo ao longo dos anos inúmeras possibilidades de aplicação, oferecendo um portfólio completo de produtos que atendem as mais diversas necessidades do campo. Nesse ano de 2023, a gente trouxe duas tendas, numa delas com nossos produtos de tecnologia de aplicação, sendo ele o nosso wet seat, que é o nosso surfactante, que melhora a qualidade de cauda, melhora a penetração de baixeiro. Também trouxemos o air truck, que é o nosso adjuvante antideriva de alta performance. E na outra tenda a gente trouxe o nosso produto novidade, que é o bio-sync, que é o nosso bioestimulante de solo, então que faz toda a integração entre solo, planta e micro-organismos. A Oroagri é uma gigante internacional, que chegou ao Brasil em 2008, implementando uma de suas indústrias em solo brasileiro. Constantemente desenvolvendo soluções inovadoras, a Oroagri busca entregar as melhores soluções às necessidades do produtor rural. Com a bagagem de 95 anos de história na agricultura, está comprometida com o propósito de ser líder mundial em soluções biorracionais, levando conhecimento e tecnologia para o campo. Para o Show Safra 2023, as apresentações dinâmicas e inteligentes fizeram com que a Oroagri deixasse clara sua missão, alimentar o planeta através de soluções seguras e saudáveis, permitindo uma agricultura equilibrada e sustentável. Aqui nessa tenda nós demonstramos tecnologia de aplicação, como fazer para o pulverizar melhor, com menos risco e diminuindo custos. Para isso a gente faz uma demonstração, em vez de eu pulverizar um defensivo agrícola, eu pulverizo um corante na cultura e nós conseguimos verificar o quanto a mudança de um produto pode me auxiliar na melhora dessa aplicação. correto? Aqui nós temos uma aplicação com um óleo convencional e o que acontece? Você nota que nós conseguimos uma boa pulverização na parte de cima, mas quando nós falamos em pulverizar em soja, nós temos uma dificuldade muito grande de acertar o bacheiro. O bacheiro da cultura é muito importante, porque é no bacheiro que as doenças começam, que as pragas se alojam e infelizmente os produtos que nós usamos, mesmo os sistêmicos, eles não têm a capacidade de se movimentar dessa área onde a gente consegue acertar com mais qualidade para a área bacheira da cultura. Então nós precisamos de empregar para uma melhora da performance, a técnica correta, ter perícia no uso do equipamento e, lógico, um produto que me entregue essa qualidade de deposição de gotas na parte de baixo da cultura. Eu consigo levar essa dinâmica para dentro da fazenda do produtor, usando o setup de máquina que ele está acostumado para pulverizar e, normalmente, nós encontramos uma diferença muito grande entre o uso de um adjuvante convencional e o uso do wet seat, que é o nosso surfactante focado em qualidade de calda, penetração no bacheiro da cultura e, também, a absorção de produtos sistêmicos. Quando nós pulverizamos com o adjuvante convencional, no geral, nós vemos essa situação aqui. Nós não temos a chegada com qualidade de gotas na parte de baixo da cultura. As folhas de cima fazem uma sobreposição, a gente chama de efeito guarda-chuva e ela retém boa parte dessas gotas na parte superior da cultura. Quando nós usamos com o wet seat, além do espalhamento superior, que nós conseguimos notar na coloração da soja aqui, nós também notamos com mais qualidade a chegada de gotas no bacheiro da cultura. Isso é muito importante para o controle de pragas e doenças que a gente tem durante a produção de soja. Aqui a gente consegue notar uma diferença na qualidade de calda. Por que qualidade de calda é importante? Para que nós tenhamos dose regular por hectare durante toda a aplicação. Aqui nós notamos, olha que interessante, uma cauda totalmente homogênea e aqui nós temos o acúmulo de produto no fundo do tanque. Isso acontece dentro do reservatório do pulverizador. Quando isso acontece, eu tenho áreas em que o produto foi aplicado com maior quantidade, podendo gerar uma fitotoxidez na cultura, e áreas que foram pulverizadas com uma menor quantidade que a dose necessária. E isso provoca na cultura, normalmente, a falta de controle das pragas e doenças que nós temos aí na produção de soja. Do lado de cá, nós temos a demonstração do nosso redutor de deriva. Por que reduzir deriva é importante nas aplicações? O vento, ele tem um ponto ótimo de uso nas aplicações e quando ele passa esse ponto ótimo, ele pode arrastar essas gotas para fora da área, que é o alvo da nossa aplicação, e produzir uma contaminação ambiental, produzir injúria para outras culturas que são sensíveis a esses produtos que nós estamos aplicando. Então, nós temos aqui, do lado de cá, uma pulverização sem o nosso redutor de deriva. Do lado de cá, nós estamos usando o AirTruck, que é o nosso produto redutor de deriva, redutor de espuma, e também redutor de evaporação. É um produto muito importante do ponto de vista da tecnologia de aplicação, que pode ser associado com o ETSIT, que nós já mostramos anteriormente aqui. Vocês conseguem notar a diferença de formação dos dois cones. A formação do cone, manter esse formato do jato é muito importante para que nós tenhamos uma aplicação regular em toda a área. E na presença do vento, nós também conseguimos manter essa regularidade do cone com o uso do AirTruck na cauda. É um produto, então, que consegue, ao mesmo tempo manter esse formato do cone, ele aumenta o diâmetro médio volumétrico das gotas, uniformiza o padrão de gotas, ou seja, ele torna todas as gotas do espectro que o bico produz, ele torna elas mais parecidas com essa gota do DMV, que é a gota que eu planejei para essa aplicação. E, logicamente, ele também consegue diminuir a produção de gotas abaixo de 100 micra, que praticamente todo o bico hidráulico, como esse que nós estamos usando aqui no fundo, produz. E ele consegue ajudar na redução da produção dessas gotas dentro da aplicação. Conheça mais da Oro Agri pelos canais de atendimento arroba Oro Agri Brasil no Instagram, Facebook e no YouTube, pelo site www.oroagri.com.br ou pelo telefone 43-3278-2000. Oro Agri, presença forte no Brasil e no mundo. Oro Agri, presença forte no Brasil e no mundo.